Os pacientes foram retirados de dentro do hospital assim que as chamas começaram e a fumaça se espalhou. A sogra da Marleide estava internada no hospital desde sexta-feira, se preparando para uma cirurgia. A gente só sentiu já o cheiro de fumaça, né? E a gente abriu a porta para ver o que estava acontecendo, o corredor estava inundado de fumaça. Daí a gente já gritou, e aí, o que vai fazer com os pacientes que não conseguem andar, igual a minha sogra, né? Ela vai fazer cirurgia amanhã na coluna. E a gente ficou muito agoniado, até que enfim chegou o bombeiro, graças a Deus o bombeiro foi muito eficiente, chegaram muito rápido. Assim como os demais pacientes, elas também foram colocadas na calçada enquanto aguardavam para saber o que iria acontecer. Alguns pacientes estavam em macas, outros na cadeira de rodas. Foi saindo os pacientes, o pessoal tirando os pacientes de dentro para fora, ou na cadeira, do jeito que dava. O incêndio começou por volta de 5h30 da manhã no subsolo, na sala de compressores. A energia precisou ser cortada para que não surgissem outros problemas. O trabalho de combate ao incêndio, ao foco de incêndio, ele já terminou, né? A gente está fazendo um trabalho de ventilação. A gente precisa ventilar o prédio para tornar completamente seguro de novo, para liberar para as pessoas voltarem. A fumaça tomou conta do hospital e saía até pelas janelas do último andar. Alguns pacientes que estavam na UTI foram levados para o centro cirúrgico, local menos atingido. Essa mulher, que estava do lado de fora, precisou de oxigênio e foi atendida pelos bombeiros. Quem estava dentro do hospital diz que o alarme de incêndio não tocou e que foram os funcionários que indicaram a saída em meio à fumaça. Tive que sair correndo. Eu acho que o pessoal do hospital não cuidou bem da manutenção. Não escutei nada de alarme. Não houve barulho nenhum. Possivelmente outra falha do hospital, né? Que tinha que ter o alarme para alertar os pacientes para se só sair do local. Apesar do susto, ninguém se machucou. Os bombeiros continuam por aqui, finalzinho da manhã, acompanhando os trabalhos da direção do hospital e orientando o pessoal que trabalha aqui. As cirurgias, os procedimentos que estavam agendados para acontecer nesta terça-feira, terão que ser reagendados. Os bombeiros que atenderam a ocorrência vieram da base, que fica bem próxima, também no setor aeroporto. Eles agora vão fazer o rescaldo e permanecer em observação para evitar o surgimento de novas chamas. Na hora que a gente estava descendo, uma senhora caiu atrás de nós, mas devido a fumaça, eu não vi quem era, só ouvimos o grito. Momento de pavor, de todo mundo querendo se salvar, mas graças a Deus que nada de mal aconteceu, eu sinto tão grave. Obrigado. Obrigado. Obrigado.